O funcionário de uma empresa que presta serviços para a Eletrobras Piauí, identificado como Antônio Wellington, foi esfaqueado enquanto trabalhava no residencial Jacinta Andrade, zona norte de Teresina, na tarde de ontem. Fotos mostram a faca de cozinha cravada no abdômen da vítima. Segundo nota da companhia energética, o trabalhador é fiscal de equipe de corte de energia. A suspeita é que a agressão tenha partido de um morador que teria o fornecimento suspenso. De acordo com a companhia, o servidor terceirizado foi levado ao HUT, onde recebeu atendimento. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o paciente recebeu alta ainda na noite de ontem. A Eletrobras denunciou o caso à Polícia Civil.